Sou uma diva, sou ariana, invencível, viva a diva, sou poderosa, maravilhosa, viúva negra, ah, eu quero seu dinheiro, viúva negra, ah, eu quero muito ouro, viúva negra, ah, eu quero ficar rica. Para lá, passear a noite e a dançar, chame os amigos e vá correndo para lá. Viva, às vezes, dá vontade de desistir, às vezes, diva, sou ariana, invencível, viva a diva, sou poderosa, maravilhosa, Não, deixa o sol entrar, deixa o sol entrar, deixa o sol entrar, o sol entrar.